No The Games, de volta aí galera, dessa vez, finalmente a Master Liga no PES 2019, sim gurizada, vamos jogar com o Grêmio Imortal Tricolor, porque vocês votaram e ganhou o Grêmio como o time escolhido pra gente jogar e a Master Liga, pra quem não sabe o Grêmio é meu time do coração, é o time que eu torço, então mano, vai ter muita emoção nesta série, então esperem por esperar, porque vocês vão ver muita coisa boa, inclusive eu vou fazer coisas diferentes aqui nessa série, se der bastante up, vou gravar até coisas na Arena do Grêmio pra trazer aqui no canal e fazer uma coisa bem interessante, beleza? Então, bora pro vídeo, vamos que vamos, Imortal Tricolor, dale dale Grêmio, vamos pra essa Master Liga que vai ser demais! Então, bora pra Master Liga, e já vai aparecer aí então, o vídeozinho da Master Liga, né, gurizada? Todas as ligas aí, licenciadas! Então, bora começar essa bagaça, a Master Liga, essa Master Liga vai ser top demais! Então, as configurações vão ser essas, jogar no modo clássico, o nível da estrela, duração de sete partidas, colocar em reais, pra gente ficar situado, né, sem jogadores clássicos e janelas de transferência a cada cinco dias! Escalação do time original, vamos com o nosso Grêmio então, né, gurizada? Fazer aquele, aquele, aquela Master Liga da hora, gurizada, da hora! Agora, vamos então com o nosso Imortal Tricolor! Vou botar o meu nome aqui, né, treinador Marlo Ferreira! E tá aí o nosso treinador, né, gurizada? A gente mesmo, aí ficou parecidinha até, né? Qualquer coisa vocês pedem pra eu alterar ali, na verdade nem tem como alterar, eu acho, depois... Ah, não, acho que tem sim! Qualquer coisa, se vocês quiserem que eu altere algo, a gente pode alterar alguma coisinha ali depois, beleza? Então, vamos começar! Quero ver a nossa apresentação lá no nosso Imortal Tricolor! E chegamos aí no Grêmio, a sala de imprensa, chegamos na boleragem ali, papapá, falando dos nossos planos, ganhar, ganhar tudo, destruir com o planeta e tudo mais, aquelas coisas todas que o gremista faz, o bagulho é louco, sair, olha aí, vamos que vamos! Dessa vez, te vai, né, mano? Dessa vez, vamos acabar com o planeta sim! Vamos que vamos! Primeiro dia, janelas de transferências, peço que todos comentem aqui, embaixo, eu quero saber muito a opinião de vocês, quem vocês querem que eu contrate, quem vocês querem que eu dispense, e, manos, comenta aqui, beleza? Quero muito comentário de vocês! Essa primeira parte vai ser assim, manos, na verdade, a Master League vai ser assim, eu vou estar interagindo com vocês o tempo todo, Mas essa primeira parte é a mais importante, e seja bem-vindo o Gustavo Santos aí, que se inscreveu no canal, tamo junto, mano! E depois da janela de transferências, a gente já tem aí também a... A gente já tem também a questão ali do... do International Champions Cup, né, mano? Que é o campeonatinho de pré-temporada, é ali, ó! Temos até um videozinho ali, a gente tá no encontro com a Gabi, ó, de frente com a Gabi ali, ó, conversando ali, ó! Ah, dá hora demais, mano, dá hora demais ali, ó, conversando e tudo mais, belezinha! Manos, primeiro vamos tentar fazer uma loucura, trazer um jogador que eu já queria trazer aí, e também vai ser um jogador aí que já vai ser um passo a menos, né, um obstáculo a menos, digamos assim, Que é o Lucas Paquetá, mano! Vou tentar o empréstimo dele por um ano, um aninho, um aninho, Lucas Paquetá! Ali, 13 transferências? Vamos botar 15, 15 aqui tá bom pra ele? Vamos que vamos, Lucas Paquetá! Vem que veio, Lucas Paquetá! Eu só vou tentar isso aqui agora, no momento vai ser apenas este, beleza? Então vamos avançar um tempo, vamos ir para a nossa primeira partida, que é do International Champions Cup, e vamos ver contra quem vai ser, né, manos? Santa Fé, manos! Não gosto muito de Santa Fé, né? Já eliminou o Grêmio Libertadores, Santa Fé é uma pedreira, né? Ó, na International Champions Cup vamos escalar Palmeiras, Santa Fé e Santos. O prêmio em dinheiro é bom, por isso precisamos do melhor resultado possível. Porque o International Champions Cup nada mais é que um torneio de pré-temporada, pra conhecer o time e tudo mais. Como ele tá falando aí mesmo. E pode esperar um belo bônus se vencer a Copa. Então vamos tentar vencer essa Copa, mostrar por que que a gente veio aqui disputar isso aqui. Lembrando que a nossa primeira partida, nosso primeiro vídeo, vai ser com duas partidas apenas, com alguns cortes. Porque eu vou dar o foco aí, nesse primeiro vídeo, pra ser mais rápido, mais interativo aí com vocês, beleza? Os próximos a gente faz um pouquinho maior, com mais partidas, beleza? Então, espero que vocês comentem bastante aqui embaixo. E aí a entrada dos times, tudo sereno, os caras tudo ali, ó. Manos, vamos aqui, vamos aqui, isso é festa. E tal, 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 olha aí, bababá, tutu. Manos, vamos para o jogo que eu quero é ganhar. Então, bola rolando ali pra Santa Fé e Grêmio. O Natuã, a lança pro Everton, pro Jael. O Everton, o Jael, acho que tá com o número errado, que eu atualizei o Grêmio, né? Eu e o Dedeco, o Grêmio e alguns outros times. E eu acabei colocando o número errado em alguns jogadores. E o Jael é um deles. Então, relevem, se tiver jogadores com o número errado. Depois eu altero ali e deixo o número certinho ali com o Jael, camisa 9, e o André com camisa 90. E ó, o Dependente de Santa Fé vindo, sem perigo, firmezinho. Jael, Everton. Lá pro Luana. Vamos, Luana. Pro Jael. O Jael Cruel. Não deu pra ele. Boa não. Luanzinho. Luan. Golaço. Gol do Grêmio. Luan. Que golaço, meus amigos, senhoras e senhores. Que patada foi essa, Luan. Que patada foi essa ali. Põe e bateu. Brum. 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 Golaço. Golaço, golaço. É, meus amigos. Que jogão, velho. Vai ser jogão. Já começamos na pressão. Mostra bem o domínio da equipe. Douglas. Lançou lá em cima. Ali é o Moran entrando. Ali é o Moran entrando. Já tocou pra baixo pro Jael. Pro Jael ficar ligado aí. Olha o Luan. Luan. Olha o Luan. Muito forte. Mas ia ser bom, hein? Ia ser uma boa jogada, hein? Olha lá. Tentei, né, gurizada? Tentei. Brum. 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 Vamos olhar o Moran. Abre lá, Douglas. Abre, Douglas. Abre, Douglas. Abre, Douglas. Bolão. Ah, não. Passamos muito mal agora. Marcação à distância dos adversários. Dá pra discutir. Cortez, vamos. Ah, Michael. Estregar uma bola, Michael. Kahneman. Kahneman. Que isso, Kahneman. Joga muito, Kahneman. Cortez. Luan. Jael. Douglas. Jael. Luan. Douglas. Pro Jael. Vai, Luan. Vai, Luan. E acaba do Luan com a casa ali atrás. Vamos lá pro Luan. Opa. Luan. Golaço. Goal. Pelo Luan. Pelo Luan. Olha isso. Olha isso. A gente tem que tomar o gol, né? Ai, rapaz. Tomamos o gol no final do jogo. Dois a um. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Tamo bem. Tamo muito bem. Terminado o jogo. Terminado. É o primeiro jogo da nossa Masterlinga. Já começamos aí com uma vitória. Cara, tamo muito bem. Dois a um. Tá bom. Vamos ver se o Paquetá veio. Mas lembrando que o Paquetá só vai aparecer no próximo vídeo aqui, beleza? Não vai aparecer ainda. Paquetá somente no próximo vídeo. E eu quero que vocês comentem. Não se esqueçam. Comentem aí quem vocês querem que a gente contrate. Beleza? Preciso muito que vocês falem. Olha aí o que aconteceu aqui. O que aconteceu ali. Jeromel. Criador de jogadas. Joga muito, Jeromel. Aí a função do time de um jogador determina a sua personalidade e o seu impacto no time. Boa, Jeromel. Houve atualização nas negociações com o Lucas Paquetá. Vamos ver o Lucas Paquetá. Eles querem. Ora aí. Eles aumentaram 234 mil ali, beleza? Vamos aceitar então. Ele vai ser nosso, gurizada. Vai ser nosso. É, Lucas Paquetá é do tricolor. E, manos, vamos jogar mais uma partidinha. E depois encerramos o vídeo. E eu quero saber quem vocês querem que a gente dispense. E quem vocês querem que eu contrate aqui, beleza? Que a Master League não é só minha. É nossa, gurizada. A gente vai fazer essa Master League juntos. Vocês vão montar o time junto comigo. A gente vai tomar as decisões. Quem vai ser titular? Quem vai ser reserva? Quem vai entrar no time? Quem vai sair do time? É nóis, gurizada. Vamos que vamos. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. É arroba MarlonNTG. Beleza? Tanto é que eu fiz uma enquete hoje. Se eu ia postar o vídeo hoje, enquanto eu tô gravando o vídeo, ou amanhã. Que no caso seria dia 28. Então, tá rolando a enquete ali, mano. Tá rolando a enquete. Lá no Instagram. Arroba MarlonNTG. Vai estar na descrição aqui. Então, é barbada ali. As cancine. Coisa linda. Se graças. Meu Deus do céu. Esse pé está demais. Vamos, Jael. Ganhou, Jael. Ganhou. 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 É tua, garoto. É tua, garoto. Se consagra. Se consagra no travessão, Jael. Que isso, Jael. A colocada não é a dele. Era pra ter dado um foguete, mano. Era pra ter dado um foguete. A gente viajou um pouquinho ali. A gente viajou um pouquinho ali. Exageramos um pouquinho. Ih, rapaz. Olha o Lucas Lima entrando aí. Gol do Palmeiras. Não dá pra deixar, né? Não dá pra deixar, né? Palmeiras chegou chegando. E deu no que deu, gurus. Não dá pra dar bobeira, não. Aí, ó. Eles encheram o pé e fizeram o gol. Era o que a gente tinha que ter feito lá. Com o Jael lá na frente. É, Everton. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Colamos dois. Finalizou aí. Uma vitória e uma derrota. Mas tá bom. Tá bom pro início, tá bom. É pra ter fortes emoções. Eu falei, velho. É pra ter fortes emoções. Esta série vai ser incrível. Então, vai ser com emoção do início ao fim. Não precisa de tanta emoção assim, não, hein? Não precisa de tanta emoção assim, cara. Não precisa de tanta emoção. Não precisa ficar tão emocionante assim, né? Ah, não. Tomar três, mano. Que isso. Você é louco. Viu? Pra vocês verem que aqui não tem essa, mano. De só mostrar vitória. Só mostrar a gente ganhando. Mano, vai ter vitória. Vai ter derrota. Mas o importante é que a série vai ser sensacional. E vocês vão ajudar eu a montar este incrível time. Beleza, gurizada? Então, velhos. Comenta aí quem vocês querem que eu contrate. Qual alterações que vocês querem que eu faça no time. Eu vou ler todos. Todos. Então, comentem bastante aí. Beleza, gurizada? Comentem bastante que é muito importante pra mim. E Lucas Paquetá entrou no grupo que só vai ser apresentado aí na semana que vem. Na semana que vem não, né? No próximo episódio da nossa Master League. Que vai ser amanhã. Ou depois da manhã. Vamos ver como é que vai funcionar, né? É isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam. Me sigam no Instagram. Arroba Marlon NTG. Deixa o like. Tenta bater uma meta aí de 500 a 1000 likes. Dependendo de quantas visualizações tiver nesse vídeo. Vou tentar fazer ainda, editar e tentar postar o vídeo ainda nesse dia 27 pra vocês assistirem. Beleza? Tamo junto. Se inscreve no canal. Vamos que vamos, gurizada. Espero vocês no próximo vídeo. Abração. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.